Mas, nada mais é que briga de irmãos, bate boca de irmãos. Queria eu ter o meu aqui pra brigar com ele. É verdade! É verdade? Foi assim Eu vivi um lindo sonho ao seu lado Por muitos anos caminhar do lado a lado Entre flores e espinhos, mas o amor sempre grudado Foi assim Os seus sonhos se confundiam com os meus Entre nós, jamais a palavra Deus O que era seu era meu O que era meu era seu Era assim Em nosso horizonte O sol nunca escureceu Mas, de repente, aquele sonho Tão bonito Se perdeu E eu acordei Assustado Sem saber o que aconteceu Então, galera É o seguinte Eu cheguei Eu acho que foi o primeiro canal A falar aqui No YouTube Sobre esse projeto do Do Zezé Eu estava lá vendo o Instagram O oficial dele O perfil oficial dele no Instagram E vi ele comunicando Olha, em breve Estará o projeto Zezé de Camargo Na Fazenda Só para os fãs de verdade Eu acho que Essa frase aí Só para os fãs de verdade Eu acho que o Zezé já estava dando Meio que um recado Tipo assim Porque Você tem que poder falar assim Esse projeto vai ser Só para os fãs de verdade Eu acho que ele já estava meio que Já tem noção De que vai ter Vai ter uma Um certo Uma certa Divergência Não sei qual é a palavra correta Para dizer aqui agora Mas vai ter Uma série de De questionamento Dos fãs E tal E Daqui a pouquinho Eu vou colocar aqui Um depoimento do Leonardo Já quero avisar Antes que um Zoriasse Que vem aqui encher o saco Porque Tem gente que fala assim Ah, mas esse vídeo aí Foi que o Leonardo Falou de outra ocasião Gente Eu não vi no mundo da rua não Às vezes eu coloco um depoimento aqui Eu sei que o depoimento Não é do de hoje Não é do momento Mas um depoimento Que o Leonardo falou Daquela primeira vez Que o Zezé de Camargo E o Luciano Teve aquela discussão E tal E que eles falaram Que o Luciano Falou que ia terminar a dupla E tal O Leonardo falou algo Que serve Para o que está acontecendo hoje Não estou falando Que eles brigaram Não Não estou falando Nada disso Mas que serve Tem um depoimento Do Leonardo Que serve muito Para essa questão Que está acontecendo Porque assim Voltando a frase Do Zezé Que ele disse assim O Zezé de Camargo Na Fazenda Só para os fãs De verdade Porque é claro É que nem o Leonardo Disse no depoimento É claro Que até os artistas Hoje em dia O Zezé Ele é ídolo Do Zezé de Camargo Luciano Aliás Eles são ídolos Dos ídolos Todo artista Principalmente os artistas Atuais A maioria Se inspira Em Zezé de Camargo Luciano Então Até mesmo Entre os artistas Ali vai ter Uma Uma certa Assim A maioria Não vamos concordar Porque até o próprio Leonardo Que é da mesma Praticamente Da mesma safra Do Zezé de Camargo Luciano Apesar que o Leonardo Fez um sucesso Um pouquinho antes Mas muito pouco Do que Do Zezé de Camargo Luciano Mas Fato é Que eles são Mais ou menos Da mesma safra Até o Leonardo Com certeza Vai ficar muito Triste Chateado Porque Praticamente São Praticamente Irmãos O próprio Leonardo Diz que eles Se consideram Como irmãos Então galera É o seguinte Fato é Que Essa frase Do Zezé Só para os fãs De verdade Já está Meio que Prevenindo Porque Claro O Zezé Eu já fiz Uma matéria Aqui no canal Sobre As sobrevivências Do Zezé de Camargo De certo tempo Para cá Ele é Um guerreiro Que sobreviveu Aquele negócio O problema Da voz Todo mundo Até hoje Pega no pé dele Realmente A voz dele Passou Por um problema E tal Veio o negócio Da separação Que Meu Deus do céu Foi um Deus nos acuda Na vida do Zezé O negócio Da separação E tal E Uma série De coisas Vem assim Pessoas Que falam Que é fã Falavam Que era fã E hoje não é mais Ah eu era fã Do Zezé de Camargo Luciano Hoje não sou mais Então assim Essa frase De tanto eu ouvi esse negócio De pessoas falarem assim Eu era fã do Zezé Eu não sou mais Por causa disso E aqui Porque largou Asilu Porque não sei o que Essa frase dele Já vem assim Para bater De frente com isso aí Só para os fãs De verdade Porque eu concordo Com o Zezé Porque quem é fã De verdade Não deixa de ser fã Esse negócio De falar assim Ah eu era fã do Zezé Mas eu não sei o que Largo ele na mulher Não sei o mais Isso é coisa De fã Metigela De fã Falsificado Porque fã de verdade Só para os fãs De verdade Viu Só para os fãs De verdade Guardem essa frase Que o Zezé falou Só para os fãs de verdade Porque Vai ter gente Que vai deixar Se o povo Já deixou de ser fã Do Zezé Teve gente Que deixou de ser fã Do Zezé Porque você falou Imagina separar Do Luciano Do cara Que é Que é a dupla Que fez a história Na música Imagina Se o povo Já deixou de ser fã Do Zezé Apesar que Eu falo Já falei Quem é fã Nunca deixa de ser fã Mas é por isso Que o Zezé falou Só para os fãs De verdade Porque Já deixou de ser fã Do Zezé Porque o Zezé Teve qualquer discussão Com o Luciano Porque Ele mudou a voz Porque Ele se apanou Do Zilu Imagina agora Ele fazendo um projeto Sozinho Então está explicado Por que Por que Que o Que o O Zezé Falou essa frase Meio que prevenindo Porque vai ter gente Que vai falar assim Agora Agora Não sou mais fã Não sei o que Então Vou colocar aqui O Leonardo Falando sobre isso Já quero avisar Os oriaceca Que esse vídeo Não é recente Não Já deve deixar bem claro Vai vir com os oriacecãs Que está colocando Vídeo aí Que foi em outra ocasião Sim ou sei Que foi em outra ocasião Mas eu quero colocar agora Porque tem tudo a ver Com o assunto De agora Ok Fica então Leonardo falando sobre isso É É Aí chega no camarim Um por lado Um por outro Mas Nada mais é Que briga de irmãos Bate a boca de irmãos Queria eu Ter o meu aqui Para brigar com ele Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que isso tudo vai passar Porque Quem tem a perder É só eles Eles e nós Eles que são os cantores Maravilhosos Dois Nem dupla sertaneja É uma grife Zezé de Camargo Luciano É uma grife É mais do que Uma dupla sertaneja Entendeu São recorde de bilheteria De cinema nacional Vendeu mais disso Do que esses cantor bosta Que vem no Rock in Rio Entendeu Então é o seguinte Eles tem a perder E nós também Mas Eu tenho certeza Que Como Eu Bati a boca Com meu irmão Foi só um bate a boca De camarim Que eu tenho certeza Foi um estresse E já passou Com fé em Deus Eles vão estar aqui No final do ano Cantando pra mim Um beijo Zezé Um beijo Luciano Um beijo Foi assim Eu vivi Um lindo sonho Ao seu lado Por muitos anos Deus O que era seu Era meu O que era meu Era seu Era assim Em nosso horizonte Eu só sei Eu só sei Que eu acordei Sem seu amor Saí da minha vida Sem deixar Nenhum Verdígio E agora Te esquecer Eu não consigo Foi assim Eu 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 vivi Eu vivi um lindo sonho Eu vivi um lindo sonho Eu vivi um lindo sonho E tu se perdeu Eu acordei assustado Sem saber o que aconteceu Foi um som tão bonito E de repente acabou Eu só sei que eu acordei sem seu amor Saí da minha vida Sem deixar nenhum vestígio E agora te esquecer Eu não consigo Foi um sonho tão bonito E de repente acabou Eu só sei que eu acordei sem seu amor Saí da minha vida Sem deixar nenhum vestígio E agora te esquecer Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo